Estamos aqui gravando o novo sucesso da companhia E é um recado para os caras vacilão Muita gente já sabe, mas eu vou repetir O cara que não dá assistência Abre espaço para concorrência Adoro! Boa, companhia! Coma distraído, bem feio de quem mandou Você vacilou, desligado, sem juízo Você agora é carta fora do baralho Ele faz amor comigo Coma distraído, bem feio de quem mandou Você vacilou, desligado, sem juízo Você agora é carta fora do baralho Ele faz amor comigo Você agora é carta fora do baralho Ele faz amor comigo Você agora é carta fora do baralho Ele faz amor comigo Você agora é carta fora do baralho Tá bom, tá bom Tá bom pra turma não copiar